Eu não fui claro com você, cara. Você estava mesmo com a Eliana a noite passada? A escola quase acabou. Só me deixa em paz, tá? Eu nunca mais ouvi ela. Não, não me convenceu. Aí, o que você acha que está fazendo? Nesse momento, eu estou olhando para o imbecil. Bom, deve ter alguma coisa errada com os seus óculos. Nossa, é isso. Eles estão quebrados. Você morre, cara. E não tem ninguém para salvar sua pele dessa vez. Você já era. O que você mora? Eu vou acabar com você, moleque. Onde está você, moleque? Onde está você, moleque? Está aí. Eu estou aqui. Tô querendo conversar. Você vai morrer. O que é isso? Caramba! O que é você, cara? Olha, eu não sou um idiota, cara. Foi tudo mal entendido. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu sou um idiota. Por favor, não me imagina.